Amém. Evangelho de Lucas capítulo 9 a partir do verso 57, para entendermos melhor o contexto diz assim Aconteceu que indo eles pelo caminho lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores E disse-lhe Jesus, as raposas tem covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça E disse outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, amém Amados, aqui quando Lucas faz esse compilado de pessoas que Jesus chamou, outros que se apresentaram para seguir Jesus É claro que os fatos não aconteceram assim, Jesus não estava ali, veio um e veio outro, não Isso aqui foi um compilado que Lucas escreveu 30 anos depois, ele lembrou dos fatos e registrou situações E cada fato desse, mediante a resposta que Jesus dá, demonstra uma lição fantástica Uma das que me chamam a atenção, é que o homem diz assim, no 60 Deixa, Jesus diz, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus O homem tinha colocado uma situação importante diante de Jesus Mas Jesus não atentou, não julgou que aquela situação dele fosse a mais importante Jesus julgou que o anunciar o reino de Deus era o mais importante E por fim, ele termina na última experiência dizendo Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus Ou seja, está aprovado para o reino de Deus Quer dizer, você lançou mão do arado? Você não pode olhar para trás Isto é, se você entendeu, se você compreendeu, se você foi capaz de captar o que é evangelho Se você foi capaz, já recebeu a revelação, a compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus Se você hoje já pode apostar a vida nisso, então você lançou mão do arado Agora, você não pode mais olhar para trás Aliás, a Bíblia diz que A quem muito é dado, muito será cobrado As pessoas estão por aí vivendo as suas vidinhas em igrejas A gente chama de igreja por força de expressão Igrejas mortas E elas ali, elas não são tão cobradas Por quê? Porque elas chegam, estão dando para elas a corrente Estão dando a campanha Estão dando a campanha da casa própria A corrente do livro de ouro E por aí vai Então a pessoa está vivendo uma vida Totalmente irreal Deus vai ter muito mais misericórdia daquela ali Do que alguém que entra numa igreja verdadeira E ouve a palavra Como ela tem que ser Esse Deus não vai ter tanta misericórdia Claro que não Já conheceu a verdade Deus agora vai cobrar O posicionamento desse cidadão De acordo com a verdade Isso é a lógica Qualquer um de nós faria a mesma coisa E por que que Deus não vai fazer? É claro que Ele vai fazer Irmãos, veja bem Nós estamos numa batalha E lá em Efésios capítulo 6 Paulo diz assim, né No demais, irmãos Sejam fortalecidos no Senhor Revesti-vos de toda Armadura de Deus Se há uma armadura Porque há uma Guerra Revesti-vos de toda Armadura de Deus Para que possais resistir Contra as astutas Ciladas do diabo Depois de ter feito tudo Ficar Inabaláveis Aí Ele vai descrever Uma armadura Tremenda Gloriosíssima Se há uma armadura Se há uma armadura Descrita Esta armadura É para uma guerra Os elementos porém Os elementos porém que Ele descreve Mas Jesus já está dizendo Que quem lança a mão do arado E olha para trás Não é apto para o reino de Deus A batalha é grande A batalha é terrível A batalha é sangrenta A batalha é reenida A batalha pode ser o que for Você já tem uma promessa De que mil cairão ao seu lado Dez mil à sua direita E tu não serás atingido Deus não vai aceitar Que você volte atrás Claro Ninguém aceita isso Nem nos exércitos naturais Por aí não aceitam os desertores Os desertores são dignos de morte Não é isso que acontece Com os desertores Então meu irmão Que dirá Deus Que te dá todas as armas Para vencer Os homens dão armas Que não garantem a vitória total E cobram Que dirá Deus Que te deu o sangue do cordeiro E a palavra do testemunho Ele vai cobrar Tanto que lá em Apocalipse Você vê Jesus chegando Se apresentando E diz Ao que vencer Dar-lhe-ei Que se assente comigo No meu trono Ao que vencer Falo-ei coluna No templo do meu pai Ao que vencer Comerá do maná escondido Ao que vencer Receberá um novo nome Ao que vencer E ao que vencer E ao que vencer Por quê? Porque ele deu condições Para vencer Então Quem lança a mão do arado O arado é a obra de Deus O arado É anunciar o reino de Deus O arado É você ter uma vida De oração O arado É você ter uma vida De meditação Na escritura O arado É você crescer Na graça E no conhecimento Até que Deus Olhe para você E conte contigo Para desfazer As obras do diabo O arado O arado O arado é aquilo É aquilo que você Lança a mão E se olhar para trás Pedro vai dizer assim Aquele que conheceu Da boa palavra E dela se desviou É como o cão Voltando ao próprio vômito Ou então a porca Voltando ao espojador De lama E Jesus vai dizer Depois em Apocalipse Quem dera fosse frio Ou quente Mas morno Quer dizer Morno É aquele que se esquentou E Retrocedeu Vomitar-te-ei Da minha boca As expressões Mais horrendas Que a Bíblia traz É para com aqueles Que não Aqueles que conheceram E Voltaram atrás Vê que Jesus falou assim Olha Haverá menos juízo Para os de Sodoma E Gomorra Do que para vós De Cafarnaum Corazim Porque se em Sodoma E Gomorra Se tivessem feito Os sinais Que em vós foi feito Eles teriam permanecido Até hoje Então aqueles Que conhecem O dom de Deus E retrocedem Esses O juízo É Implacável Totalmente Implacável E eu te pergunto A Bíblia É a palavra de Deus? Quem te contou isso? Não fui eu Não fui eu Que te disse Que a Bíblia É a palavra de Deus Se você tem Essa confirmação É porque o Espírito Santo Testificou O teu Espírito Então você lançou Mão do Arado Para ele te dar Essa revelação Você não pode Voltar atrás Há uma passagem Em Pedro Primeira Pedro 5 A partir do verso 8 Em que Pedro Dá um grande Alerta Veja bem Para quem Pedro Está escrevendo Está escrevendo Para a igreja Para a igreja Que está Dispersa Devido As perseguições E no verso 8 Ele diz assim Sede sóbrios Vigiai Porque o diabo Vosso adversário Andem de redor Bramando como Leão Buscando a quem Possa tragar Ao qual Resistir Firmes Na fé Sabendo Que as mesmas Aflições Se cumprem Entre os vossos Irmãos Do mundo Então Se você tem Uma luta Você não é Sozinho Nessa luta Se você tem Uma guerra Uma batalha Você não é Sozinho Pedro está Dizendo Que essa batalha Está se cumprindo Com todos Os irmãos Do mundo Mas ele diz Sede sóbrios Vigiai o diabo O vosso adversário Ele não está Dormindo Ele anda em De redor Buscando a quem Possa tragar Ele fica Nos observando De longe Ele fica Nos admirando Ele fica Prescrutando Os nossos Caminhos Ele vê Para onde Nós vamos Nos dirigindo E ele observa Satanás É um ser Inteligente Satanás É um ser Que sabe Fazer Planos Ele sabe Traçar Estratégia Ele maquina Projetos Ele arma Laços Ele prepara Seus dardos Ele não É bobo Ele anda em De redor Buscando a quem Possa tragar Quando ele Acha uma brecha Ele vai E cumpre O seu propósito Irmão Veja bem Você tem Uma batalha E isto Isto aqui É uma realidade Contudo O salmo 34 No verso 7 Vai dizer Que o anjo Do senhor Acampa-se Ao redor Dos que o temem E os livra Provai e vede Que o senhor É bom Bem-aventurado Aquele que nele Confia Por mais Que as batalhas Sejam Terríveis Deus está Preparando Para você Dias de glória Mesmo em meio A todas Essas batalhas Mesmo em meio A todas As situações O teu Deus Está preparando Para você Vitória Quando parecem Que os inimigos São muitos Ali você tem Vitória Se parece Que os inimigos São poderosos Ali você tem Vitória Se parece Que você vai ser Abatido Ali você tem Vitória Só existe Uma coisa Para você Vitória Por quê? Porque o teu Deus Não perde batalha A própria Bíblia Diz que ele é Jeová Sabaote O senhor Dois Exércitos Senhor Dos exércitos Significa Que ele É quem tem O domínio Ele é que é O todo Poderoso E deixa eu te dizer Uma coisa Você tem Uma batalha E o diabo Não pode fazer Nada contra você Porque o anjo Do senhor Acampa-se ao redor Dos que o temem E os livra O senhor É quem te guarda O senhor É a tua sombra A tua direita O sol Não te molestará De dia Nem a lua De noite O senhor Te guardará De todo mal Ele dará ordem A seus anjos A teu respeito Se é que você Tem crescido Em graça Se é que você É crente mesmo A promessa É para os crentes Não é para quem Passeia não É para crente Que tem compromisso Com Deus Então o diabo Então o diabo Não pode fazer Nada com você Salvação É individual Ele não pode Fazer contigo Mas ele pode Tentar atingir De outras maneiras Ele pode Tentar ir Num filho Seu Que não está Firme com Deus Ele pode Tentar ir Num parente Seu Ele pode Tentar começar A fazer uma Arruaça Na sua família Ele pode Tentar fazer Uma arruaça Na vida De um amigo Seu Qualquer pessoa Ele pode Tentar E tem mais Pode muito Em seus efeitos A oração De um justo Quando você Entra nessa batalha Você desfaz E refreia As obras Do diabo Mas muitos Serão abatidos Ao teu redor Por isso A Bíblia diz Que mil Cairão ao teu Lado Lado é pertinho E dez mil A tua Direita Aqui o homem Usou vários argumentos Para Jesus Me deixa Sepultar o meu pai Me deixa Despedidos Da minha casa Me deixa Ele começou Falar de laços Bem próximos Jesus não permitiu Jesus colocou O anúncio Do reino de Deus As coisas de Deus Em primeiro lugar E é assim Que ele quer Ainda nos dias de hoje Meu irmão Nós temos parentes Nós temos amigos Nós temos irmãos Nós temos familiares Mas nós temos Algo mais importante Do que isso Que é anunciar O reino de Deus Pelo menos Diante dos olhos De Jesus Cristo Este é o que tem Que ser priorizado Eu sei que alguns Por aí pregam Não O que Deus prioriza Em primeiro lugar É a família Eu não faço parte Desse pensamento Jesus Cristo falou Que a família deles São todos aqueles Que fazem a vontade Do pai Que está no céu Lá no céu Meu irmão Não tem pai Não tem mãe Não tem filho Não tem filha Lá no céu Só existe um pai Chamado Deus E irmãos Todos aqueles Remidos e lavados No sangue de Cristo Deixa eu te falar Com muita clareza Ainda que o diabo Fira o teu filho Fira o teu pai Fira a tua mãe Ainda assim Tu lançaste mão do arado Não vai poder olhar Para trás Se você olhar Para trás Você vai para o mesmo Caminho daqueles Que estão fora Os que estão sendo Feridos Os que estão sendo Abatidos É porque não estão No prumo Da verdade Do evangelho De Jesus Cristo Viu o que foi dito aqui Achei super interessante Que o diabo Adora destruir Crente de Bíblia Na mão Que pensa Que é crente Porque quando o diabo Abate um camarada Que está passeando De Bíblia na mão Dentro da igreja O mundo cego Diz assim Está vendo Era crente É onde eu me levanto E digo assim Não era crente Mas não é crente Como eu sou crente Abateu a ele Quero ver Abater a mim Vou acreditar Que o diabo Tem poder Para destruir Um servo de Deus O dia que ele Me abater Aí eu vou dizer É o diabo Tem poder mesmo Mas até aqui Nos ajudou o Senhor Estamos desafiando E desfazendo As obras Do diabo A nossa oração É perseguidora Nós é que Perseguimos o diabo O diabo Não me persegue O diabo Não põe pedra No meu caminho O diabo Não faz nada Contra mim Porque eu sou Infinitamente superior A ele Eu tenho o sangue Do cordeiro A palavra Do testemunho Eu sou o templo Do Espírito Santo E eu desafio O diabo Todo dia E ele não aparece Sabe por quê? Porque ele sabe A diferença dele Para mim Se ele aparecer Diante de mim Ele tem que aparecer Curvado Por quê? Porque eu sei O poder que me foi dado E eu lancei mão do arado Eu não olho para trás Aqui você é ensinado A perseguir ao diabo Sabe por quê? Porque é isso que Jesus Cristo diz Eis que vos dou poder Pisar serpentes Escorpiões E Toda força do diabo E Nada vos causará Dano algum É assim que diz Jesus Cristo Que não mente Nem se engana Então meu irmão Você está numa batalha E a respeito Do que aquele Ah me deixa cuidar Da minha casa Me deixa não sei o que Com meu pai Me deixa não sei o que Com meus irmãos Não, não Não deixo nada Vem anuncie o reino de Deus Quem lança a mão do arado Olha para trás Não é apto para o reino de Deus Não deixo nada Vem me segue agora O meu reino tem Necessidade emergente Quer vir? Vem Se não quiser Eu vou achar outro Amém Amém Você não pode voltar atrás Deus não te dá essa chance De voltar atrás E nem te deixa Nem aceita Que você o deixe Esperando Senhor Eu te seguirei Para onde tu fores Só Espera só um pouquinho Deixa eu ir ali rapidinho Me despedidos Da minha casa Não foi isso Que um homem disse Lá em Lucas Eu vou ali rapidinho Eu vou despedir do meu pai Eu vou despedir da minha mãe Eu vou despedir do meu irmão Não Não vai despedir de ninguém Eu quero que me siga agora Eu não fico esperando Eu sou o Senhor Eu não vou ficar esperando ninguém Assim É que alguns Meu irmão Por não compreender a escritura Estão padecendo Outro texto interessante É que Jesus fala de dificuldades No verso 58 Do capítulo 9 de Lucas Que ele diz As raposas As raposas tem covis Árvores do céu Ninho O filho do homem Não tem onde reclinar na cabeça Quer dizer Jesus está colocando A prova Os seus discípulos Vocês querem me seguir Por quê? Porque eu multipliquei Os pães e os peixes Vocês querem me seguir Por quê? Porque acha que vai viver Em conforto Por que vocês querem me seguir? Se eu sendo o Senhor Já nasci Numa manjedoura Estou aqui Debaixo do sol Estou gastando sandália Estou suando a camisa Você acha que você vai me seguir como? Com mordomia? Com sombra e água fresca? Não Mesmo assim Ele vai dizer depois Se lançou mão do arado Não vai olhar para trás E ele diz ainda Segue-me Mas ele respondeu Senhor Deixa que primeiro Eu vá enterrar meu pai Mas ele observou-lhe Deixa os mortos O enterrar Os seus mortos Tu porém vai E anuncia O reino de Deus O que é isso aqui? Deixa os mortos Sepultar os teus mortos Você tem parentes? Você tem irmão? Você tem filho? Você tem pessoas que você ama? O que você tem feito por essas pessoas? Eu te digo duas coisas únicas Que você pode fazer por essas pessoas Duas únicas coisas É orar por elas e Pregar-lhes a verdade do evangelho Só isso você pode fazer Mas não largue o arado Para cuidar delas não Elas tem que estar incluída No arado Não pense que os seus parentes Que o seu filho É mais importante Que o anúncio ao reino de Deus Não Não pensa não Não pensa que a sua esposa Que está desviada Ela é mais importante Que o reino de Deus Nem o seu marido É mais importante Que o reino de Deus O reino de Deus Tem necessidades emergentes O seu filho O seu filho não é mais importante Que o reino de Deus Não O seu filho Não é mais importante Que a palavra de Deus Não E pode ser que o diabo Não possa fazer nada contigo Mas o seu filho Que está brincando Com as coisas de Deus Que o diabo Possa receber a permissão De acabar com ele E você vai ter que continuar Firme no arado Se quiser chegar lá Senão nem lá você não chega O evangelho que pregam por aí Meu irmão É um evangelho barato Fútil Que não traz resultado Para a vida de ninguém Deus fará Como Jesus falou Lá na oração de Mateus 6 Seja feita A tua vontade Ele ensinou a orar Ele mostrou Todos os princípios Contidos na oração E ele ensinou Como tem que estar O nosso coração Pai Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu E Paulo diz Que a vontade de Deus É o que? Boa Perfeita E agradável Você crê nisso? Mas se o seu parente For abatido Você está na presença de Deus Foi a vontade de Deus Boa, perfeita E agradável Mas você não pode Olhar para trás Jesus como dói A separação de um filho Dói mesmo, não é? Tem certeza que dói? Ah, então Deus já sentiu Ela antes de você Mesmo assim Ele vai te dizer Quem lança a mão do arado E olha para trás Não é apto Para o reino de Deus Dura esse discurso Quem poderá ouvir Você está ouvindo E esse discurso Fará de você Um novo ser Na presença de Deus Você vai se dedicar Tanto a obra de Deus E Deus vai multiplicar As misericórdias Sobre os teus Mas se você quiser Cuidar dos seus E largar a mão do arado Eles se perdem E você se perde Atrás deles Porque a promessa de Deus é Tu cuida das minhas coisas Que eu cuido das tuas Quantas pessoas Irmão Estou dando um tempo aí Porque A minha esposa está terrível Um dia um irmão Deu um testemunho desse para mim A minha esposa está terrível Eu estou esperando ela Se posicionar Para eu poder me lançar Na obra de Deus mesmo Falei assim Irmão Não espera ela se posicionar não Que ela pode ser Que nem a esposa de Jó Tu vai esperar a vida toda Vai perder os anos Vai perder o chamado Vai perder o ministério Vai perder tudo E no final ainda vai ouvir Apartai-vos de mim Nunca vos conheci Quem lança a mão do arado Meu irmão Não pode olhar para trás Para que Deus Deus te salvou Te deu conhecimento bíblico Está dando dia após dia Para que Deus fez tudo isso Tem um vizinho teu Que não conhece Deus Você já orou por ele Você conhece algum satanista Você já orou por ele Conhece alguém que bate cabeça Para os sete frechas Para o Tranca Rua Você já orou por ele Já se preocupou em dar um folheto Foi para isso que você foi chamado Meu irmão Não tem outro chamado Na tua vida não Ou você se levanta Para proclamar o reino E desfazer as obras do diabo Ou Deus não está nem olhando Para você mais Serve inútil Não Não Nada disso Esqueça meu irmão As coisas que essa sociedade Tem para oferecer Os prazeres dessa vida Não entrarão no reino de Deus Deus tem um plano contigo Deus tem um plano contigo E a Bíblia diz Se tu lança a mão do arado E olha para trás Não é apto para o reino de Deus Em Hebreus Capítulo 10 Verso 38 Diz O meu justo Viverá Da fé E se ele Retroceder A minha alma Não tem prazer nele Você entendeu o que a Bíblia diz? O meu justo viverá da fé E se ele recuar A minha alma Não tem prazer nele Você quer recuar? Hoje antes de dormir Você vai orar para desfazer as obras do diabo? Deixa eu te dizer uma coisa Nessa noite valente Quando você hoje estiver orando Para desfazer as obras do diabo Você vai sentir uma presença Dentro da tua casa E não é de Deus É do diabo Porque ele vai tentar te intimidar Para ver se você realmente Não vai largar o arado E aí valente Está pronto? Essa noite antes de você dormir Quando você estiver orando Para desfazer as obras do diabo Você vai ouvir a porta bater E não é o anjo do Senhor não É ele O inimigo das nossas almas Ele vai ver se você realmente Quer esse ministério Se você realmente quer entrar na batalha Ele vai te provar Quando você estiver orando A janela vai bater E vamos ver se você vai puxar o cobertor Para cima da cabeça Ou se você vai se colocar de pé E dizer assim Satanás aparece que eu vou pisar na tua cabeça Deus te chamou para uma obra simples Desfazer as obras do diabo Só que você foi mal acostumado Dentro das igrejas fizeram de você um covarde Ocultaram a palavra de Deus Só pregaram para você a prosperidade Só pregaram para você os bens da terra Só pregaram que você tinha que se dar bem E o resto do mundo que se exploda Ao contrário O que Jesus quer é que o resto do mundo Conheça o valor do seu sangue Derramado no Calvário Mas aí nessas babilônias chamada igreja Diziam que você estando bem Pronto Acabou Você está bem Você tem casa Você tem carro Você tem bem da terra Não meu irmão Se você tem essas coisas E no teu currículo não estão incluídos Almas redimidas pela tua pregação Se a sua vida não consegue influenciar a vida de ninguém Você não está praticando o arado como deveria praticar A sua vida Você diz que é templo do Espírito Santo Você diz que é cheio da palavra Você diz que ora Você diz que crama E ninguém recebeu a influência da sua vida ainda Alguma coisa está errada Você ainda talvez não tenha lançado o mão do arado Mas nesta oportunidade Você entendeu que Deus tem um plano contigo Você entendeu Que os seus laços sentimentais Jesus Mestre Tua família está aí fora Olha Tua mãe Teus irmãos Tuas irmãs Está todo mundo aí fora Não Esses laços sentimentais Eu não os priorizo Minha família São esses aqui Apontou para os seus discípulos Minha família São aqueles que fazem a vontade do meu pai Que está no céu Reino de Deus Não está Debaixo dos meus sentimentos Ele está Acima dos meus sentimentos Reino de Deus Reino de Deus Reino de Deus Não é aquilo que eu penso Que é reino de Deus Reino de Deus É aquilo que a Bíblia revela Que é reino de Deus A unção de Deus Está nessa noite Parando Você quer que ela repouse Sobre você Não esqueça Que tem fornalha Tem cova E tem o inimigo Atuando Também Se você entender Que é mais forte Vai entrar na batalha E vai sair vencedor Se você Está Tomando lugar no banco da igreja Mas não está crescendo Não está se desenvolvendo Você não vai entender Na hora da batalha Você vai correr Jesus tem misericórdia de mim Não Que Jesus tem misericórdia de mim Misericórdia de você Ele já teve Em te trazer essa noite Para ouvir essa palavra Agora cabe você se levantar Cabe você conquistar Cabe você triunfar Das obras de Satanás Cabe você ser encontrado Pelo Espírito Santo Quando ele precisar Porque o Espírito Santo Vive procurando gente Mas não encontra Deus está fazendo Uma grande obra E você tem que entender Os seus laços sentimentais Não podem fazer Com que você Largue mão Do arado Amém Você tem pessoas Que você quer o bem delas Pregue para elas Ore por elas Faça tudo que puder Sem largar mão do arado Que elas estejam incluídas Nesses projetos Mas Se elas não Derem ouvidos Meu irmão Hoje você tem amigos Parentes E familiares Nessa terra Mas o que Deus está Preparando para você De família É outra coisa Muito diferente Do que você conhece Tanto que a Bíblia diz Que as primeiras coisas São passadas Amém Senhor Deixa eu despedir Da minha casa Não Vai e anuncie O reino de Deus Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Deus O reino de Deus Jesus Obrigado.